A gritaria que essa criança faz quando a gente sai Porque ela tá com esse tal de hiperapego Pesquisem sobre isso, eu não conhecia também E aí ela grita muito, então a gente vai tentar tirar isso dela também Porque eu tô fazendo... Eu tô ficando... É deixar ela assim o dia inteiro no meu colo e não pode Mas é porque ela fica chorando no chão Mas eu vou acostumar É, só vou deixar ela agora porque tá frio, tá, Rafa? Depois eu largo ela Oi, filha Enfim, é isso Graças a Deus a gente vai conseguir educar essas duas Porque a gente tava ficando maluco, juro A gente acordava, a Brisa já fazia malcriação O Rodrigo já surtava, já ficava bravo Agora vai